Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis É jogo, beleza? Tá ligado, né? Então todo mundo caminhou pra cima Chega com o Nói DJ! Wow, 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 wow Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Jogo, satisfação, família Na moral A vida é tipo um jogo, cê sabe que é desse jeito O Mario cê não passa de fase Porque cê não teve o direito Sabe por que te explico na levada Cê não tem direito pra nada O jogo pra tu nunca vale nada E aí, essa aqui que é a preparada Subir de fácil, fácil Meu truto e você não conseguiu nada Que eu chego na levada mostrando essa vida Você tá ligado no jogo Mostrando que você, meu parça Não teve nem desaforo Tá 30 segundos, tá 30 segundos Pode crer E aí, meu parça Na moral que eu chego Mostro sempre proceder O jogo não passa de fase Você tá ligado que eu chego na vida Essa mina não passa de fase Meu truto porque eu não deixei você fazer sozinho, mano Já que o tema é jogo, mano Cê sabe que eu vou sem dó É jogo, é tatame E você quase que perdeu de W Sabe por que? Se liga agora Cê sabe que eu faço pontuação Bagulho é louco, meu mano Cê sabe que tu não aguenta na sessão Até porque Esse é o proceder Cê fala de Mario É cocumelo Tá louco de LSD Vai tudo bem Essa aqui é pra você entender Cê sabe que, mano Na batalha eu esculacho você Até te liga Porque agora, mano É tipo touch Eu vou te estourar Seu credit ou muuca Off touch Por isso que eu faço Bagulho que é assim Cê sabe Pode vir no jogo Tatame na mão Você não ganha de mim Eu queria saber de vocês dois, mano Onde vocês entenderam o que é tema? Não é, é de sangue, mano É batalha de tema Não é sangue temático não É só tema Perdão, perdão Perdão? Beleza, mano Vocês vão votar aí, galera Vota aí cada um aí Barulho para a zima do D9 Levisky Não, mano Vai logo Segundo girados 3, 2, 1 Levisky 1 a 0 Terminou, começa Roda a roleta aí R$1,00 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 Tá caindo Esse bagulho tá bugado Quer rodar de novo? Pra tentar em outro Vamos lá 3 Max 2 R$1,00 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 Já caiu também Pera aí O bagulho tá... Tá prejudicado, cuzão Já caiu tema Agora vocês podem se tacar Batalha de sangue, certo? Vai que vai Levisky e começa Fica na paz, mano Eu vou fumar, né? Senta nós Eu quero ver, eu quero ver Senta nós Foi mal, mano Desculpa aí Eu fiz sangue tema Desculpa Na moral Da nada, dá nada Já recupera Vem no grito, ó Vem no grito, ó Vem no grito, ó Ei, ei Nós somos índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha Isso é batalha Nós somos índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha Isso é batalha Isso é batalha Cê sabe que eu faço um bagulho que é louco Se liga agora, cê não é ligeiro E eu te escolacho não sangue Só que eu já te escolachei no primeiro Isso é tudo bem Se liga agora, cê sabe que esse é o problema Te escolachei sangue, escape da situação Te escolachei até no tema Mas tudo bem Cê sabe que eu faço um bagulho assim Cê pode vir com tema e sangue Nos dois, cê não ganha de mim Por isso que eu faço um bagulho que é louco Você que veio sem medo Te ganham, mano E olha aqui Eu nem tô apontando o dedo Até porque esse daqui que é o movimento Eu vim ganhar no raciocínio e não no julgamento Mas tudo bem, se liga que essa daqui que é estrutura Não é questão de julgamento Se não apresenta postura Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela E aí, na moral meu mano Olha só que diz coisa louca Mano, na moral Você apanha ou não Você só tomou uma bronca Foi pro Bob Não proceder Falou bota pra caralho Não conseguiu fazer porra Nem me acho que conseguiu se defender E aí, a coisa é feia Essa aqui é a pegada Na ponta do dedo eu truta Essa é a caminhada Na ponta do dedo eu mando esse papo Mostra o rap Mostra a boca a balada Porque cê não teve esse ataco Errei palavras, mano Esse é o princípio Se for no meu pai Você manda o verso Meu pai se eu mato vocês Isso é facinho Eu passo de fase Esse é o critério Se eu for mais cagado Que o Bob me mandar um flow Ah, isso não tem nem no cemitério E aí, a rima que incendeia Fogo na aldeia Não, não, não Taquei fogo na sua cara feia Ooooooo Terceiro 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 Três Dois Um Levinski Família Levinski 2x0 Certo Tchau, tchau.